Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Neste domingo, apoiadores do candidato a presidente Jair Bolsonaro do PSL realizam em TAPES mais uma carreata de campanha. Conforme a informação de apoiadores, a concentração ocorre às 15 horas no CTG Província de São Pedro e percorrerá toda a cidade. Em 17 de setembro, uma carreata marcou a inauguração do comitê na cidade. Jair Bolsonaro do PSL realizam em TAPES mais uma carreata de campanha. Jair Bolsonaro do PSL realizam em TAPES mais uma carreata de campanha. Jair Bolsonaro do PSL realizam em TAPES mais uma carreata de campanha. Jair Bolsonaro do PSL realizam em TAPES mais uma carreata de campanha. Jair Bolsonaro do PSL realizam em TAPES mais uma carreata de campanha. Legenda Adriana Zanotto